e aí pessoal beleza só hoje eu vou ensinar para vocês como vai funcionar o sistema de chamado no servidor beleza chamado para SAMU, polícia, staff, mecânico vai ser diferente tá o script novo aí que eu coloquei na cidade então vamos lá pessoal para vocês fazer chamado com mecânico, SAMU, polícia é assim você vai vir pressionar F4 vai abrir esse menu aqui ó tá vendo tem médico, polícia, mecânico, DETRAN, VENUS ah eu vi um cara caindo na rua vou chamar o SAMU, vi no médico, telefoninho aqui ó clica, descreve o seu chamado que você quer, vou escrever aqui ó colocar não aceitar se tiver SAMU não aceitar aí chama ó pra mim tá o texto todo doido aqui galera que tá chegando notificação pra mim também então ó lá ó quando vem outro segundo barulho aqui aceitou é só aguardar no local que o SAMU tá vindo pra ele vai aparecer onde que eu tô tudo certinho beleza? adicionou o sistema de chamado e pra quem recebe o chamado por exemplo eu sou polícia o menu é no F7 você pressiona F7 vai abrir o painel de chamado pra você aceitar e saber onde é beleza? isso aí tamo junto olha aí vamos lá e vamos lá vamos lá corte